Foi assinado o contrato para o início das obras de duplicação da BR-285 em Juí. A autorização foi feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. Com ser mais de 10 quilômetros, que inclui a duplicação da rodovia, construção de 7 viadutos, duplicação da ponte sobre o rio Potibu e do viaduto sobre a rede ferroviária. O prazo para execução é de 3 anos. A obra beneficia mais de 250 mil pessoas na região, além de evitar acidentes. Somente em 2022 foram registrados 33 acidentes no trecho, com 4 mortes e 54 feridos. Durante a assinatura de autorização, Paulo Pimenta comentou o motivo do governo ter dado prioridade para a rodovia. Vamos conferir. É uma obra de cerca de 10,4 quilômetros, da BR-285, num trecho estratégico para a logística do estado do Rio Grande do Sul. Essa obra é uma obra priorizada pelo governo do presidente Lula, incluída no PAC, mas só foi possível graças à parceria com a bancada gaúcha, que destinou recursos para incrementar ainda mais a previsão orçamentária. Portanto, nós fizemos questão de dar ordem de início ainda em 2023 para que essa obra entre no orçamento do ano que vem como obra em execução e, assim, ela será prioridade na hora de receber recursos para que a gente possa ter um ritmo acelerado de execução dessa obra tão importante. Então, vamos lá.